Nem gostei tanto da tua roupa, estás tão querida. Não nos esquecemos de vocês, já estamos no ar. Como é que estão todos aí em casa? Assistiram ao nosso programa passado? Se assistiram e gostaram, não se esqueçam de assistir a este. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Bem Viver. O nosso tema de hoje é Influenças Digital. E temos connosco a Ionaz Almeida e o Monani Castro. Olá, bem-vindos aos dois, Ionaz Amonani. Vamos saber então como é que estes dois Influenças Digitais utilizam as ferramentas que o mundo digital proporciona para ativarem campanhas de marketing, para ativarem negócios através das suas redes. Antes de mais, eu gostava de vos perguntar aos dois o que é que é ser um Influencer Digital? Porque eu acho que a maior parte das pessoas lá em casa estão equivocadas. A maior parte deles até podem dizer ah, não, eles são Aparecedores, não são Influencers. Eu acredito que na Géria, né, dissemos a Aparecedores, a aquelas pessoas que têm muita exposição, mas este é mesmo o nosso trabalho. Portanto, para seres um Influencer, tu tens que ter exposição, tu tens que ter imagem, tens que ter abrangência. Sim, podes ter isso tudo, mas há pessoas que usam de uma maneira errada e se calhar por isso é que tem esse outro nome. Porque imagina, o Influenciador Digital tem que usar as redes sociais dele para passar, mensagem positiva para as pessoas, vai mostrar coisas que são úteis, marcas, produtos, vídeos de motivação, ou seja, cada pessoa vai fazer da sua maneira, mas desde que passe uma boa mensagem a outras pessoas. Depois, tens aquelas pessoas que eu considero Aparecedoras, que vão mostrar só carros, ou sapatos, ou, sei lá, não transmitem nada, mas só estão mesmo a ir mostrar. Uma coisa, tu és vaidoso e estás a fazer fotos, imagina, eu faço fotos de looks, mas não estou lá a ir exibir, a dar a cara das pessoas, eu tenho isso, eu faço isso, não, eu estou a inspirar as pessoas. Então, há pessoas que fazem bem, há pessoas que fazem bem. Ou seja, o conteúdo é fundamental, portanto, não é só a publicação, a publicação tem que ter um conteúdo relevante para as pessoas, porque, ao fim e ao cabo, tanto o Monani, como cantor, como tu, como mesmo influencer digital, full time, o que vocês fazem é usarem a vossa imagem pessoal para transmitir uma mensagem, para darem um up num bem de consumo. As boutiques, as marcas usam muito a vossa imagem para isso? Por acaso usam, mas eu queria pegar um ponto que a Ionasa disse há bocado. É assim, isso depende muito da contextualização da própria interpretação das pessoas. Porque tu podes interpretar que um conteúdo é bom e uma outra pessoa pode interpretar que esse conteúdo não é bom. Isso depende muito também da interpretação das pessoas. Porque é assim, hoje no mundo digital, tudo vende. Tudo vende. Tudo vende. Estás a ver? E quanto mais parvo, quanto mais tu fores, se calhar, mais vendes. Então, por isso é que eu digo, muitas das vezes, as pessoas, isso de conteúdos, é suscetível. naquela parte de passar as coisas positivas e não negativas, não é? Mas as pessoas que estão mesmo lá, estão mesmo lá, O que vende muitas das vezes não é a coisa positiva. A pessoa está a dar uma palestra a falar de como gerir o teu dinheiro e etc. Mas vem uma outra pessoa que está a dar uma palestra a falar de coisas das vidas alheias e etc. e tem mais audiência. Tem mais views e tem mais aderência do que as outras pessoas. Estás a ver? Hoje em dia, aqui em Angola, consegue-se viver só por ser digital influência? Olha, no meu caso, eu digo que sim, porque eu já comecei a trabalhar com isso há algum tempo, estou a trabalhar há três anos e meio e no início não dava só para viver dessa maneira, mas eu estou a trabalhar e a viver disso desde que começou a quarentena, desde março e eu posso dizer que tenho conseguido sobreviver e pagar as minhas contas dessa maneira. Por quê? Porque vou fazendo o meu trabalho, as marcas já valorizam mais, já sabem que têm que pagar, já não é mais aquela conversa não, troca de produtos e quando vem com isso, eu tenho que ver se é bom para mim, se tem benefícios, se não tem, porque uma coisa para ser só de graça tem que cobrir alguma coisa da minha vida, eu não posso ter mais despesas quando estou num momento apertado, então eu consigo viver assim, mas ainda não é uma coisa que eu posso dizer às pessoas, não, parem de fazer o que vocês estão a fazer para viverem só como influenciadores digitais. Mas eu acho que vai evoluir. Eu utilizo o Instagram, o YouTube e o Facebook. Perfeito, e vocês aproveitaram agora esta oportunidade do SARS-CoV-19 que nos confinou a todos em casa, não é? O Covid, que para uns foi muito mal porque derrubou negócios, fecharam-se restaurantes, fecharam-se lojas, mas as pessoas também se redescobriram nesta altura e começaram a tirar a partir dos social media para darem um up no marketing digital e vocês como influencers sentiram que isso vos trouxe trabalho porque maior parte das lojas agora estão a vender online, os negócios reinventaram-se um bocado. Eu acredito que já havia isto, não é? As redes e as plataformas digitais que já vendiam, mas como também a outra parte estava aberta, que é aquela parte pessoal, presencial, então não se notava muito essa diferença aqui agora porque tudo só se faz agora nas redes sociais. Sim. Então é claro que o volume de negócios, o volume de trabalho digital aumenta porque as pessoas estão confinadas dentro de casa e o único modo de trabalhar é através das redes. É claro que para muitas pessoas, por exemplo, nós aqui em Angola, como artistas ainda não ganhamos nas redes sociais. É um dos graves problemas que nós temos aqui em Angola, né? O YouTube Nunes Paga, iTunes não lhe paga, nenhuma parte social nos paga. Ou seja, não há concertos, o vosso trabalho está parado. Não há nada, mesmo os concertos, lives que tu vês não te pagam, é tudo, tu é que estás a gastar o teu dinheiro, a tua internet, tu é que estás a fazer e não ganhas nada. Só para as pessoas perceberem. Nós aqui não temos acordos com essas plataformas digitais famosas, não temos e aproveitar aqui as câmaras do Bem Viver para também fazer umas... Não, mas tens de falar porque no Brasil fazem lives agora durante esta... Eu vi tantos lives de artistas brasileiros e aquilo é tudo pago e patrocínios. Eles têm muitos patrocínios para aqueles lives. É mesmo por isso que eu estou a fazer essa chamada de atenção porque as pessoas podiam mesmo... Estou a dizer as pessoas de direito, podiam mesmo, mesmo, mesmo... Porque é assim, o Cristiano Ronaldo hoje em dia ganha mais com o Instagram do que... Exato, do qualquer outra coisa. do que propriamente o salário dele como funcionário da Juventus. Exato. Então, o mundo está cada vez mais a ser digitalizado, então nós precisamos que as pessoas de direito façam acordo com essas plataformas para ver se nós aqui em Angola conseguimos receber do nosso trabalho. Imagina, a Ionasa e muitos outros artistas, mesmo sem receber, nós já somos bons no Instagram, já fazemos muito bons conteúdos, já temos muitos seguidores. Imagina, se recebéssemos, íamos poder ter mais possibilidade de fazer mais conteúdos, outras coisas, outras promoções, outros contratos e ia ser benéfico para todo mundo e também o próprio Estado ia poder ganhar com isto. Com isso. Eu, do meu lado... Ah, não, posso falar. Ia dizer que a mim, para mim, foi benéfico, porque nós estamos naquela luta de que as marcas e que as pessoas devem valorizar o nosso trabalho como influenciadores, digitais, porque pensavam sempre ah, não, só fazem um post, ah, não, é só um story e quando veio essa situação, as marcas começaram a procurar muito mais pelos influenciadores digitais, ou seja, procuravam, mas não foi com tanta frequência. Eu, agora, deixei de trabalhar em outro sítio para ser só influenciadora e para mim foi ótimo porque eu quase não tenho tempo para fazer nada porque eu tenho muitas sessões fotográficas, tenho muitos trabalhos, tenho muito conteúdo para colocar... Mas também porque você é bonita. Ah, não, o meu trabalho é muito bom, está bem? O meu trabalho é muito bom. Mas também porque tu és bonita. Porque... essa é a minha câmera lá em casa, eu vou dizer, ela não sabe, mas eu sou muito fã dela, eu comprei um perfume da Rihanna por causa dela, porque ela postou com um frasco fino. Eu não gosto do perfume horrível. Não, o cheiro não é bom, mas eu comprei um frasco fino, por tua causa, porque eu sigo-te e eu vi que tu estavas a fazer uma campanha para uma boutique, que eu não posso mencionar o nome aqui, e essa boutique tem uma área de perfumaria muito vasta e tu estavas assim, linda, plena, maravilhosa, com um frasco de Rogue by Rihanna na mão, pequeno, e eu fui lá e eu comprei um de 100ml, eles não tinham tester e eu comprei, e disse, ai não sei, ela está com o frasco, é porque é ótimo. Não, olha, já tens mais um de 100ml, ela como não gostou, não gostou, oferece. Eu pessoalmente eu não gostei, mas para verem o poder, as pessoas lá em casa têm que perceber o poder da imagem e a mensagem que vocês transmitem, vocês têm preocupação na criação de conteúdo para os jovens, porque a maior parte dos vossos seguidores, eu acredito, que são adolescentes, certo? É aquilo que eu estava a dizer na I.O., é assim, muitas destas pessoas, que agora basta terem um telefone, pensam que são influenciadores digitais, eles não percebem o conceito de influenciadores digitais. Quando tu influencias, tu tens que influenciar pela positiva, porque imagina, todo mundo sabe o que é errado. Se tu fazeres coisas erradas, tu não estás a influenciar ninguém. Ninguém, exato. Tu não estás a influenciar ninguém. Um conselho para os nossos, os nossos, muitas, artistas, até artistas também, agora pegam no telefone, ficam a falar mal da vida das pessoas, segredos que se calhar eles conhecem, da vida pessoal, e vê só agora, só para tu veres como é que há pessoas maldosas. Ainda não ganhas com isso, ele ainda nem ganha. Nem ganha. Imagina se ele ganhar. Imagina. Ele vai fazer, vai na tua casa, vai se esconder debaixo da cama para saber o teu segredo. Tem que se ter atenção porque são todas figuras públicas. Tu vais falar mal da tua colega, o filho está a ver, os colegas do filho estão na escola, os fãs. Eu fiz um live para explicar mais ou menos como é que era o trabalho porque eu recebo muitas mensagens de muitas raparigas de 18, 20, 22 anos. Também quero ser influencer, gosto tanto, recebes tantas coisas e eu digo sempre o foco não é receber as coisas. Imagina. Isto também gasta muito dinheiro porque tu tens de ter bom material, vais ter computador, vais ter luz, vais tirar o teu tempo, vais ter que pensar o que é que tu vais fazer, vais ter que construir a mensagem para passar às pessoas. Olha, Jonas, eu desculpa só te cortar. Até não é isso tudo que tu estás a falar não é o mais importante. O mais importante da vida que isso gasta é o tempo. É o que eu estou a dizer. O tempo de tu preparar isso tudo. Olha, tu não sabes que para tu seres influencer digital tu tens que quitar 50 ou eu pus um vídeo a mostrar como é que eu faço os meus vídeos de looks. Eu pus um vídeo a mostrar como é que faço os meus vídeos de looks. Ouve, eu recebi tantas mensagens, mas tantas mensagens. Meu Deus, a final é assim. A filha disse eu perco duas ou três horas a preparar o cenário, a fazer o teste, a experimentar a roupa e tudo. É o tempo. O tempo é tão precioso que as pessoas não sabem. Epá, quero ser influencer digital mas tu não sabes o que é que é preciso quantas horas as pessoas têm que ficar a criar conteúdos 9, 10, 11, não é só a criação, não é? Vocês têm que pensar no que é que a mensagem que querem transmitir, o produto que querem vender e têm que se preparar. Qual é o cenário? Tenho equipa de filmagens, tenho luz, tenho ring light ou tenho telefone ou tenho computador para fazer edição. quem é que me vai ajudar, quem é que me vai vestir, quem é que me vai maquiar porque a pele não fica linda porque sim, não é? A gente só quer entrar nisso porque quer receber os benefícios não sabem qual é o sacrifício que tem que se fazer. Não têm o propósito de ajudar os outros. E o benefício não é o sustento, portanto, aquilo que vocês recebem, aqueles miminhos, não é isso que vos sustenta a vossa rotina. Vocês têm famílias que dependem de outras fontes de rendimento, portanto, o pacote de cremes ou perfumes é uma coisa muito atrativa de se receber, toda a gente gosta de ser presenteado. Então, e salário? E esta pergunta de certeza que as pessoas estão-se a fazer. Vocês conseguem tirar, ok, um salário, não digo, mas conseguem tirar dinheiro ou um rendimento desta profissão? De que maneira? Como é que é feita a negociação com as marcas? Isso é bom também com as marcas porque há pessoas que não sabem como é que funciona. Deixa só responder? Sim, podes começar. Podes começar. Ela comeu bonita? Ah! Uma hora, uma hora. Não, não, não. Ela comeu muito linda, então, todas as marcas querem associar a sua imagem a uma coisa que vende. Estás a perceber? Eu acredito que quando tu fazes bem o teu trabalho e fazes bem o teu trabalho, tens imagem, tens um conteúdo seguro, vendes bem. Porque a Ionasa não é vulgar. Eu sigo-a, tenho um Insta dela e ela não é vulgar, não é... As pessoas é como aquela de todos só querem uma e só querem mostrar os calçãos curtos, só querem mostrar... não é essa mensagem. Conteúdo. Ela tem conteúdo. Eu também sou seguidora. Ionasa, existe alguma... alguma ferramenta para as pessoas escolherem um digital influencer? Para as pessoas, desculpa. Escolherem um digital influencer? Imagina, eu tenho uma empresa e quero escolher um digital para representar a minha empresa, a minha imagem. Tu tens, tens alguns... alguns sites, algumas plataformas, o Tzud, e mais alguns que tu escreves influencers, tem a parte dos influencers e aparecem. Mas eles não classificam influencers, eles classificam pelo número de seguidores. Imagina que as pessoas têm, porque tu tens, aparecem maioritariamente cantores, atores, aqui em Angola, porque tu não ouves ainda muito influenciador digital propriamente. Eu, quando ganhei o selo de verificação, eu disse na internet que eu era a primeira influenciadora digital, somente no digital a ter o selo, porque tu tens influenciador de imagina, o Tzud, ele é cantor. Eu assisti o Bento Ruperto do selo, para quem está lá em casa e não sabe, todos os perfis do Instagram que tem aquela bolinha azul ao lado do nome. Nossa, a gente não se ganha de ator, não é um ícone. E muita gente já foi hackeado o Instagram, as páginas por causa desse selo. isso é a falta de informação, pois. Então, tu... Epa, Jesus! não pede-se esse sinal. Não, tu faz o pedido, mas não é uma obrigação do Instagram te dar aquele selo. O Instagram tem regras. o Instagram é que vê, não, não é só, é, E eu depois, quando falei sobre isso, vamos trabalhar no telefone. Já. Quando falei sobre isso, houve muita gente a dizer, ah, mas o fulano tem, não sei quantos mil tem. Eu disse, não, há pessoas que são cantoras, são atrizes, e depois é que são influências. Eu nunca fui nada disso, eu sempre trabalhei como influenciadora digital e ganhar esse selo, esse reconhecimento do Instagram é muito bom, porque eu tentei uma vez, tentei duas, e eles mandam mesmo uma notificação, o teu Instagram não é válido, não é bom, ok, e tu vais trabalhando, vais trabalhando, e as pessoas vêm, ah, mas isso dá dinheiro, ouve, não me dá dinheiro diretamente, mas dá-me reconhecimento, põe as minhas publicações à frente, dá-me aos alcances a outras pessoas, e isso é bom para eu vender as marcas, a minha imagem, quando a marca vem falar comigo, eu já vou dizer, olha, o meu preço é X para fazer o story, o meu preço é X para pôr no feed, o meu preço é X para um vídeo no IGTV, e eu consigo juntar um dinheiro, tirar aquele do bocado, porque senão gastas à toa, tem que poupar, separar, e é assim, que nós aqui em Angola ganhamos, sim, em Angola, e já ouvi dizer que os músicos ganham por exemplo, uma venda de uma publicação, de um vídeo, de uma música, cá em Angola não se ganha diretamente, mas os músicos de cá não vendem em Portugal, lá na Europa, não fazem esse reconhecimento, é que o que eu disse, cá em Angola, nós não vendemos isso, mas claro, há músicos que estão associados a outras plataformas, como eu estou associado, há plataformas em Portugal, França, etc. Fala da plataforma de Portugal, porque é interessante, porque o mercado português absorveu a música africana, de uma forma como não se via há uns anos atrás, e neste momento o teu reconhecimento, se não for tão grande, se calhar até é maior em Portugal. É assim, eu comecei a bater, como se diz, eu comecei a bater em Portugal, primeiro. Ok. Na minha música, eu não aguento, não para de me tocar. Comecei a bater em Portugal, depois é que me descobriram aqui em Angola, mas eu já canto aqui há mil anos. Só para tu veres. Já tive que ser sucesso primeiro pela Europa, depois é que fui reconhecido aqui, então não tinha como. Fui primeiro reconhecido lá pelas plataformas digitais, e depois é que entrei aqui, mas é pá, aqui nós não émos, nem é, tem nenhum coisa. E logo é que funciona esse ganho? É assim, tu registras as tuas músicas, lá tem a SPA, que é a Sociedade Reguladora dos Direitos de Autores, portugueses, e se tu tiveres inscritos à SPA, eles regularizam tudo. Se a tua música tocar na rádio, eles sabem, tem que pagar, se tocar num bar, num bar. Olha, eu fiquei pasmo, quando eu descobri que até nas discotecas, para tocarem as músicas, os gerentes e os DJs têm que fazer tipo uma seleção das músicas que vão tocar, vão lá para a SPA, registram as músicas que vão passar e pagam. Isso é o copyright, não é? Eu não sei o nome dos tuus. Direito de Autores. Sim, sim. Sim. Sim, sim. E só assim é que eles podem tocar a tua música. Se tu tiveres a passear num shopping e ver a tua música a tocar, estás a ganhar. Se tu tiveres a ir, por exemplo, fazer uma entrevista a uma rádio, a uma televisão, tu estás a ganhar e é assim que as pessoas sobrevivem. Muitas das vezes os artistas não têm tanta exposição como têm aqui em Angola porque lá eles foram e reservam-se para aparecerem em shows e porque eles vendem e ganham, têm muitas outras formas de ganhar. Não, aqui não. Aqui o artista tem que estar toda hora a aparecer, tem que fazer. Estudando sobre isso, eu quando cheguei aqui em Angola, a minha primeira semana eu tive em contato com o Big Niel com o C4 Pedro e eu disse assim, meu Deus, mas isto é assim, uma pessoa vem para o backstage e... Já estou a ver. Eu já estou, não é deles. Em Portugal, tu nem encostas numa figura pública. Não, tu até vês ao longe no VIP, lá da discoteca, longe, naquela área que não pagas para entrar porque aqui o VIP, tu pagavas para entrar. E o VIP pagas. Em Portugal, tu não pagas. Ou és VIP, ou então não. És VIP e acabou. Pagou, entrou. O que eu queria dizer é isso. Porque assim, fora do país, tu tens inúmeras formas de fazer dinheiro. Tu não tens ao lado das pessoas que dão dinheiro, como as pessoas fazem aqui em Angola. Todo mundo tem que estar ao lado das pessoas que têm dinheiro para poderem estar no top. Não, tu lá fora fazes a tua vida normalmente. Podes até não ser amigo do Cicrano, do X, que faz os shows, os melhores shows do país. Não, tu não precisas. Houve uma situação lá que aconteceu muito rápido porque sei que o tempo está a passar. Eu tinha um show, tipo, por exemplo, tinha uma discoteca lá, que o dia que bate é quinta-feira. E tinha dois artistas grandes aqui em Angola, lá também, na folha dos artistas que é para esse dia. E eu constava, também éramos três. Então lá, os gerentes da discoteca fizeram nos RPs. É pá, quem é que vocês já se falham? Ah, é o Monanis. É o Monanis. Eu fiquei com o dia para cantar. Eu fico com o dia quando o cartaz sai. O artista grande daqui de Angola, aquele que movimenta isso, me liga, che, puto, você está a dar muitos toques. Che, como é que você fica? Você sabe, porque assim, lá não é conveniência. Sim, não é conveniência. Lá é tipo, quem está a tocar, quem a pessoa quer ouvir, é quem eles põem como cartaz. Se fosse aqui em Angola, aparece, não aparece. Foi aqui em Angola e conveniência. Esse é amigo deste, é da empresa tal. Infelizmente ainda acontece. O nosso tempo é muito curto e infelizmente eu podia ficar aqui mais umas duas, três horas com estes dois. Com a minha, eu sou tão fã destes dias, eu podia ficar aqui com eles muito mais tempo. Eu sou mais fã dela. Ela sabe. Eu, ela, sigo a todos os dias à Ionasa, fica aqui a dica. Quem precisar de expandir o seu negócio e dar um up, tem aqui a Ionasa. ou então temos aqui o Monani Castro e apostem nos lives dos cantores que eles precisam. O que é nacional é bom, portanto, comecem a ver bem que os nossos artistas precisam de reconhecimento e ficamos-nos por mais uma edição do Bem Viver. Eu queria agradecer aqui a nossa presença. A presença dos nossos convidados. Gostamos muito da nossa conversa e esperamos que voltem ao nosso programa. Temos que fazer o agradecimento aqui ao espaço. Ao espaço, ao espaço Teno. Obrigada, ao espaço Teno, no restaurante Teno. Restaurante Teno. Alessia Cabelereiros, que é quem nos penteia. Alessia. Edson. Ah, se tivesse desculpa o nosso style. Se não é, Edson Rodrigues. Boutique American Woman no Teletona Shopping. Eurostore no Teletona Shopping. E temos a nossa querida Sienna Makeup. Nós, princesas. Nós todos. Os viabilistas. Estamos com os rostos. Está perfeito. Foi Sienna? Sienna também, não é? Todos Sienna Makeup, porque ela também maquilha homens. E então, fiquem ligados. Não se esqueçam de subscrever o nosso YouTube Lifestyle em Português para conseguirem ver todas as dicas, todos os programas e assistir à nossa Ionasa e à nossa Mona. Nicastro. E sigam-me no Instagram. E sigam-me no Instagram. Tudo, tudo. Sigam-me no Instagram. Mona underscore. Underscore é traça embaixo. Traça embaixo. Nicastro. Eu sou só menina. Não confia. E se tiver a bolinha azul, porque se não... Se não tiver é falso. Não, eu coloco a bolinha azul. Um grande beijo aí em casa. Beijinhos. 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 E aí Legenda por Sônia Ruberti